Toda vez que você precisa fazer a impressão de seus trabalhos, você precisa configurar as propriedades da impressora? Ah, meu filho, saiba que não preciso disso, beleza? Mas primeiro, vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje, você vai aprender aqui um recurso super simples, que é você deixar padronizado as configurações da impressora. Se você trabalha com a impressora com a tinta sublimática, ou você trabalha com uma impressora laser para trabalhar com transfer laser, ou trabalha com lembrancinha, usando tinta pigmentada ou tinta corante, o processo é exatamente o mesmo. Você só vai mudar as configurações para o seu trabalho, ok? Sabendo disso, o que acontece? Você está com a arte aqui pronta e você precisa fazer uma impressão. Arquivo, toda vez você tem que fazer isso. Imprimir, aí você vai selecionar a sua impressora, por exemplo, eu vou colocar aqui a corante, vou selecionar aqui as propriedades, e aí eu tenho que colocar aqui vertical, a qualidade eu preciso colocar alto, né, para o seu trabalho. Aí eu vou mais opções para quem trabalha com lembrancinha, acaba fazendo algumas configurações. Aí vai em personalizado, avançada, toda hora você fazendo isso. Você costuma colocar corrigir foto ou controles de cor. Se você trabalha com controles de cor, modo de cores, você gosta de trabalhar com Adobe RGB. Isso aqui não é padrão, tá pessoal? Estou mostrando que as pessoas fazem isso no geral. Esse processo todo. Você vai fazer esse processo todo uma única vez. Então, estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Adobe RGB, vamos supor que você costuma trabalhar com 1.8, e aqui no brilho você trabalha com 5, e saturação você costuma colocar 5. Aí você clica em OK, clica em OK novamente, e manda imprimir, ou acaba visualizando a impressão, né, que é necessário visualizar a impressão. Como é um trabalho para lembrancinha isso aqui, eu simplesmente clicaria aqui na impressora. Então, imagine cada trabalho você ter que fazer isso. Não precisa. O que tem que fazer? Hum, vem aqui com o titio, olha só. Você vai aqui na busca do Windows, e digita lá, ó, impressoras e scanners. Simples assim. Só que primeiramente eu vou ter que fechar o CorelDRAW aqui. Ótimo, porque você tem que fechar o software que você está trabalhando, senão você não consegue depois deixar no padrão, tá certo? Na verdade fica aí, mas como o CorelDRAW já está aberto, você vai falar, poxa, não deu certo. É porque você tem que fechar o Corel, abrir, ou fechar o Photoshop, abrir, fechar o Word, fechar o Photopaint, qualquer programa que você esteja trabalhando, tá certo? Você tem que fechá-lo para depois abrir para que comece a funcionar as configurações que você fez. Então, aqui nas propriedades, eu vou selecionar a impressora, que eu estou aqui, e vou na Epson L1800 Corante, e você vai clicar em Gerenciar. Você vai clicar na impressora que você quer deixar padrão. Aí eu trabalho com três impressoras, então já deixa lá as três impressoras com a configuração padronizada para cada trabalho. Para a impressora com tinta corante, eu deixo uma configuração padrão. Para a impressora com a tinta sublimática, eu deixo outro padrão. E para a impressora laser, como eu trabalho com transfer laser, também deixo padronizado, tá certo? Bom também. E aí você vem aqui, ó, preferências de impressão. Muito bem. Aí que vai começar, você vai deixar colorido, porque a maioria dos trabalhos são coloridos. Se você trabalha só com PB, já deixa aqui preto e branco. Qualidade, eu coloco alto, tá certo? Aí eu vou em mais opções, vou colocar aqui personalizado, vou clicar em avançada. Isso é a minha configuração, tá pessoal? O que você tem que se atentar é apenas ir ali em impressoras, colocar em preferências, e aí você coloca a configuração que você deseja. Toda vez que você for imprimir um trabalho, já vai estar configurado. É isso que eu quero que você entenda. E não fazer esse recurso que eu estou fazendo, porque isso aqui é um procedimento que eu acabo utilizando quando eu trabalho com lembrancinhas. E aí aqui eu deixo o controle de cor, Adobe RGB, 2.2 de gama. Aqui eu coloco 5%, e aqui uma saturação para ficar um pouquinho mais forte, 5%. Clique em OK, simples assim, OK, prontinho. Já está padronizado. Toda vez que eu for fazer impressão, já vai estar assim. Vamos fazer o teste? Vou abrir aqui o CorelDRAW. Não importa o software, essa configuração que você fez para a sua impressora, qualquer software que você for abrir e fazer impressão, vai estar essa configuração que você determinou. para esse modelo da impressora com a tinta que você está utilizando. Então eu vou vir aqui em abrir. Deixa eu abrir aqui, esse aqui que era o anterior. E aí eu vou lá, arquivo, imprimir. Olha só, não vou precisar fazer mais nada. Se eu quiser, eu simplesmente só vou selecionar a impressora aqui que eu vou trabalhar. E já posso clicar aqui em imprimir sem medo. Mas vamos conferir? Vou clicar aqui em propriedades. Olha só, já está no modo alto. Vou em mais opções. Já está no modo personalizado. Vou clicar em avançada. Já está lá, controles de cor. Adobe RGB 2.2. Já está com o brilho que eu determinei. E a saturação também. Clico em ok. Ok. Se eu quiser, eu só visualizo a impressão, cara. Só isso. Simples assim. Bem tranquilo, fala a verdade. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá nas configurações. E vou aqui, HP LaserJet. Se você trabalha com impressora laser e tem uma configuração padrão que você sempre utiliza, já deixa aqui. Porque se outra pessoa trabalhar no seu computador, já vai estar lá configuradinho e não precisa mexer em nada. Ok? Então, para o transfer rígido que nós temos à venda, sabe aonde? Aqui, ó. Loja.comunidadeweb.com.br. Beleza? Bom também. Você vem aqui, ó. Linha Transfer. E aí a gente tem aqui o transfer rígido. Olha só. Transfer rígido para impressora laser. Temos aqui vários produtos e insumos para quem trabalha com transfer. Beleza? Bom também. Feito a propaganda do titio aqui. Vou voltar lá. Eu simplesmente vou clicar aqui. E vou novamente em gerenciar. Preferências de impressão. E aqui, ó. Eu vou colocar, ó. Já até estava configurado. Eu coloco peso médio entre 96 e 110. Tamanho A4. Imprimir em preto e branco? Não. Imprimir nos dois lados? Não. Ah, Alex. Mas se eu quiser imprimir em preto e branco? Aí você coloca assim. Como a maioria dos trabalhos meus são coloridos. Aí eu já deixo isso aqui padronizado. Então, para quem trabalha com transfer rígido da comunidade web, né? A gente coloca essa configuração aqui padronizada para que não atole no seu computador. Aí eu clico em aplicar e clico em ok. Toda vez que eu abrir qualquer software e utilizar a impressora laser para que eu possa imprimir no transfer rígido, eu uso aquela configuração e já vai estar configurada. Agora, se você precisar imprimir no papel sulfite, aí você vai ter que mudar as configurações manualmente. Não aqui, mas sim no software que você está utilizando, tá certo? Esse tipo de configuração que você determina para qualquer tipo de impressora é para aquele trabalho que você está acostumado sempre a utilizar aquelas configurações. Para quem trabalha com sublimação, sempre coloca lá no modo alto, coloca lá personalizado, se usa um perfil de cores, coloca lá sem ajuste de cor, enfim. Vai depender muito da configuração que você trabalha. Se você está acostumado com aquilo, você vai e deixa. Você tem que entender que esse processo que eu fiz aqui não é uma regra para você. A única regra que você vai fazer é só isso aqui, pessoal. Você vai nas propriedades da impressora, preferências de impressão e vai colocar a configuração que você costuma utilizar. Não vai colocar aqui, você tem um transfer rígido aí, que não trabalha com a comunidade web, você não usa o nosso transfer rígido, aí você coloca isso aqui e aí depois dá um problema na sua impressora. Aí não é a nossa responsabilidade, tá? Eu estou ensinando você deixar padrão. Você tem que entender isso. Você está aprendendo a deixar padronizado a configuração. Se você usa um papel de outra marca e é outra configuração, você vai determinar aqui. Aí toda vez que você for imprimir, já está configurado. Capitou? Ah, bom também! Gostou desse vídeo? Já deixa um curtir. E se você não está inscrito, já se inscreva. E aí, me diz aqui, gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreve aqui no canal do YouTube mesmo, se você está vendo. Se você estiver vendo no Facebook, volta aqui para o nosso canal, youtube.com.br comunidadeweb. Nessa aula que você está assistindo, você simplesmente deixa um comentário lá, se você não conhecia esse recurso ou se já conhecia, deixa uma outra configuração. Então, já deixa um comentário aqui para a gente, beleza? Para que a gente possa interagir. Bom, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. E se você está precisando de cursos, nós temos os cursos presenciais aqui, ó, comunidadeweb.com.br e tem os cursos online individuais também. Beleza? Até mais!